Se você for fazer uma piada que não tem sentido lógico nenhum, preste atenção para não falar de uma pessoa que não pode participar disso, porque a pessoa já morreu, entendeu? Por mais que não tenha lógica nenhuma... Eu anotei isso, eu anotei isso. Foi um vacilo meu, foi um vacilo, eu admito, eu vacilei. E é da hora que as pessoas ficam comentando aí, vai um atrás do outro, comentando, comentando. Eu sabia, eu esqueci, foi completamente um vacilo. Não, eu não preciso pedir desculpas, porque não era uma coisa séria. Se você curtiu meu vacilo, dá um like. Se você não entendeu, você vai aqui que você vai ver o que aconteceu e olha nos comentários. Siga as nossas redes sociais. Para quem não acompanha o nosso Twitter, vocês perderam, a Gabi participou do Twitter. Foi legal, foi legal. Quando a Gabi participa, o negócio dá uma esquentada, então até o meu celular ficou um pouco quente na hora. O Twitter está bem polêmico. Então vai no nosso Twitter, siga o nosso Twitter, siga o nosso Instagram, siga as redes sociais de todo mundo. É isso aí, eu não vou falar no fim, então aproveita esse momento do início do vídeo para seguir. Eu perdi um vídeo e eu fiquei sabendo lá no Twitter, quando o Jones e o DPC me falaram que eu tinha perdido um vídeo. Mano, eu nem lembrava desse vídeo. Não, tem esse vídeo, Bruno. Eu nem lembrava. Eu achei que a gente já tinha soltado esse vídeo. Você nem lembrava. Eu fui pensar, eu também achei que a gente já tinha soltado. Ah, por isso que eu esqueci. Por isso que eu não lembro. Vai sair um vídeo, um desafio com o DPC e com o Jones que a gente esqueceu de soltar. Passadão da NBA. Vou falar só de dois jogos, entre essa quarta e essa sexta-feira. Cleveland e Wizards. Ah, uma coisa muito importante. Tyron Lu voltou. Voltou nesse jogo. Pô, finalmente, 20 dias ele ficou afastado por problemas pessoais. Ele disse que não estava bem para estar ali naquele momento. Boa, Tyron Lu. Voltou, já voltou com tudo. Voltou com vitória. Lebron James jogou muito. Está quase garantido a terceira colocação do Cleveland. Mas tem um timinho que eu vou comentar que tinha na Filadélfia. Eu vou comentar que ele vai encher o saco. Lebron James ficou mais uma vez perto do triplo-duplo. 33 pontos, 13 deles só no último quarto, caramba. Sem contar os nove rebotes e as quatorze assistências. Falta um rebotezinho, né? Nessa hora você grita para os caras. Na hora que a bola bater, na hora você empurra todo mundo e pega. Portland e Houston Rockets. Esse jogo ninguém esperava nada. Porque os dois estão classificados. Portland está desfalcado. Damian Lillard, mas acredito que ele já volte essa semana. Acho que o Portland joga hoje. Portland joga amanhã. É capaz que Damian Lillard volte amanhã. Tudo fica intranquilos. Tudo não achou que não ia ser um jogo merda, Carol? No final das contas, terminou com um game winner do Chris Paul no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, ele mandou game winner, saudades do DPC e Chris Paul. Será que o DPC vai começar a torcer para o Houston Rockets? Eu não sei se ele é mais... Será que ele é mais fã do Clippers ou ele é mais fã do Chris Paul? Do Clippers. Não dá para ser fã do Clippers, né? Ele é, ele é fã do Clippers. Ai, meu Deus. Se o Tic Tito mudar de time, você vai mudar de time? Não, nunca. Nunca. Não vou mudar. Vai mudar. Vai mudar. Não vou mudar, não. Sou Godestake. Agora a galera vai morrer nos comentários. Ah, seu Godestake. Você só vai para onde o Curry vai? Por exemplo, eu só estou para a time que o Kevin Durant joga. Faz sentido. E você gostava do Dash Brook? Vamos para a Philadelphia Sixers. Philadelphia é o timinho que todo mundo esperava que ia fazer um bom campeonato, uma boa temporada. Só que eu vou falar um negócio. Está com 12 vitórias seguidas. Eliminou o Pistons de vez. Detroit está fora agora. Já não tinha chance. Mas agora matematicamente está fora dos playoffs. Esse timinho vai dar trabalho, Carol. Posso falar? Infelizmente, eu vou comentar sobre a nossa thumb que está aí, que é o Kyrie Irving está fora da temporada. Com isso, o Boston perde uma peça fundamental para os playoffs. Um cara experiente. Um cara que já foi campeão da NBA. Um cara que foi campeão, inclusive, num 3x1 que virou 4x3. Não se esqueçam disso. Então é um cara essencial para este momento. O Boston vai ficar um pouco mais fraco. O Philadelphia está vindo numa crescente. Isso faz uma grande diferença. Pode ser uma finalzinha de conferência. Eu vou comentar aqui mais para frente sobre as perdas dos times agora para os playoffs. E o Boston tem Gordon Hayward e Kyrie Irving, que são duas perdas importantes. E tem duas perdas no banco também que estão atrapalhando eles. E o que acontece? Hoje tem Cleveland e Philadelphia, Carol. O que acontece? Se o Cleveland ganhar, Cleveland terceiro colocado fechado. Se o Philadelphia ganhar, o Philadelphia ainda tem uma grande chance de ficar em terceiro lugar e passar o Cleveland. Brett Brown já falou que o objetivo do Philadelphia agora é ter o mando de jogo nos playoffs. Ponto. Se ficar ali entre os quatro primeiros, o mando de jogo está garantido na primeira fase. A gente fez uma thumb aí que Curry e Kyrie estavam fora, né? É. E 50% já estão. Pelo amor de Deus, não vamos acertar 100%, né? Já está. Não, porque eles estavam fora dos playoffs, a gente não errou. Eles estão fora de uma parte dos playoffs. É que a gente é sensacionalista. É, a gente é sensacionalista. Mas esperamos que o Curry também não fique fora. E pior que eu vou falar que na história toda, o Curry tinha mais condições de ficar fora mesmo dos playoffs do que o Kyrie Irving. Porque eles não tinham um prazo concreto para o Curry. Eles falavam assim, o Kyrie Irving falavam, ah, em quatro semanas o Kyrie Irving volta. Beleza. O Curry falava assim, ah, de três a seis semanas. É tipo, pode ser que, sei lá, quando que ele vai voltar. Vamos falar do jogo que eu comentei que você tinha que ter assistido, se você assistiu. Foi muito foda. Minnesota contra Denver. Que jogão. Eu assisti ontem. Devo estar com a olheira porque eu fiquei até duas horas da manhã assistindo esse jogo. Foi um jogão do início ao fim. Jogo pegado, valendo a vida. Por que valia a vida, Carol? Porque estava uma vitória de diferença o Minnesota. Era um jogo que valia muito para o Minnesota e para a Denver. Porque Denver se ganhasse. Empatava com o Minnesota e o Minnesota podia abrir diferença e ficar mais tranquilão nos playoffs. Só que a vida não é fácil, meus amigos. E quando você tem Jamal Murray e Nikola Jokic querendo empatar a porra toda, não tem o que você fazer. No finalzinho, Nikola Jokic ainda deu um tapinha na bola. Garantiu a vitória. 100 a 96 para Denver. O jogo. Agora eles estão empatados nos playoffs. Vai ser pau para todo lado ainda. Minnesota não pode perder mais. Minnesota agora entrou na Berlinda, hein, Minnesota? Isso é um grande problema para vocês. Denver está bonito de assistir e jogar o Denver. Tudo bem que o Minnesota está sem o Jimmy Butler. Isso faz uma puta diferença. O Carl Anthony Taus ainda foi expulso, foi ejetado no final do jogo por excesso de falta. Ele foi ejetado, ficou puto. Eles estavam todos putos com a arbitragem e tal. O jogo foi da hora. Foi da hora. Se você é... Mano, vem na minha. Vou falar quais jogos você tem que assistir daqui a pouco. Vem na minha. Puta, daqui para baixo eu só vou falar tristeza só, Carol. Primeiro é Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, não preciso... Se você não sabe quem ele é, se é novo aqui, digita aqui em cima no YouTube. Dirk Nowitzki, você vai entender o que eu estou falando. Uma lenda, um alemãozão lenda, com certeza roda a fama da NBA. Isso eu não tenho dúvida. Ele passou ontem por uma cirurgia e está fora da... Tudo bem, o Dallas já estava fora da temporada, só que ele está oficialmente fora dessa temporada. O que é um problema, porque ele está para se aposentar. Ele disse que quer jogar mais uma temporada, mas essa cirurgia ninguém sabe, né? Porque o cara já está no limite. Ainda passa por uma cirurgia. Vamos aguardar. Mas espero que dê tudo certo. Ele quer voltar a jogar, então eu torço para que ele jogue mais uma temporada. Vai ser a sua vigésima primeira temporada da NBA se ele retornar. Estou torcendo por você, Nowitzki. Você merece. Alemãozão foda. Outra notícia triste. Kyrie Irving está fora da temporada. E desta vez, Carol, ele está mesmo fora da temporada. A porra do negócio que persegue ele desde 2015 no joelho, ele foi confirmado, ele está fora por conta de uma inflamação no joelho. Ele vai ter que passar por uma cirurgia neste fim de semana. Além disso, o time do Boston está sem o Gordon Hayward, está sem o Marcos Smart e está sem o Daniel Tays. Ou seja, isso é um grande problema. E aí eu vou falar jogadores importantes que estão fora da temporada. Nós temos Schroeder, Gordon Hayward, Kyrie Irving, Jamie Lee, Zach Lavigne, Dirk Nowitzki, Patrick Beverley, Azaya Thomas, Mike Collin, Dian Waiters, The Marcos Cousins, Christophe Porzingis e Ander Robertson. Se eu pegar esse time e montar e colocar numa quadra, esse time é capaz de ganhar a NBA. Olha o time que está fora. Olha o quanto de caras... Isso é triste. Não só pelo atleta, mas pelo espetáculo. Porque você perde uns caras muito fodas que poderiam ter jogos animais. E isso também beneficia alguns times e atrapalha outros times. O Boston Celtics é um time muito afetado agora para os playoffs. Time que tinha todo o potencial para ser campeão da NBA essa temporada. Agora pode ser que não chegue nem na final de conferência. Só que aí nós temos também aqui jogadores que estão lesionados, mas podem voltar. Alguns já estão... Alguns foram coisinhas bestas, já estão com vontade de volta essa semana. No máximo, mais tardar semana que vem. Mas eu vou falar de todo mundo. Nós temos o Marcos Smart, que pode voltar dia 28 de abril. Gary Harris, que pode voltar dia 9 de abril. Stephen Curry. Meu Deus do céu. Pode voltar dia 14 de abril. Patrick McCall. Patrick McCall foi... Eu não falei aqui no rodada da NBA, mas foi pesada a queda dele. Foi pesada. Mas dizem que ele já está voltando. Igor Dalla. Ryan Anderson. Avery Bradley. Teodosite. Teodosite pode voltar, Carol. Dia 13 de abril pode ser que Teodosite volte. Jimmy Butler, que está para voltar agora. Quanto antes, pode ser que ele volte no próximo jogo. Embidão. Dario Saric. Demian Lillard. Kawhi Leonard. Joey Inglis. E Raulzinho. Raulzinho, você tem que voltar, pelo amor de Deus. O Tadias está jogando muito. Você tem que voltar logo. Mas aqui diz que ele volta dia 12 de abril. Ou seja, está toda essa galerinha. Está para voltar aí. nas próximas duas a três semanas. É um outro timão também. Eu acho que se eu montar esse time aqui também, é capaz que se pegasse esses dois que eu falei e montasse dois timinhos, com certeza era final de NBA. É triste, né? É muito cara bom fora. Fico chateado. Tabelinha está pronta. Atualizada. Dos jogos que eu falei que era importante você assistir. Memphis e Pelicas. Pelicas passou o trator 123 a 95 aqui. Ô Popovic. Aí eu vou ter que dar a real para você. Jogo contra time que já está fora dos playoffs. Você perder 122 a 112 para o Lakers é um grande vacilo. Principalmente você que está a um jogo, a uma vitória do nono colocado. Então não pode vacilar, né Popovic? Vamos nos concentrar. Eu não quero ver o Esperso fora desses playoffs. Pelo amor de Deus. Aqui eu fiquei chateado. Eu vou até fazer um negócio que eu não queria fazer. Clippers e o Tajess. Jogo que valia muito. Se o Clippers ganha do Tajess, entra no bolo. Perdeu. 95 para o Clippers. 117 para o Tajess. 42 vitórias. 37 derrotas. Do oitavo colocado ele só está a dois jogos. Duas vitórias para tentar chegar na oitava posição. Vamos ver quantos jogos o Clippers tem. Um jogo no sábado contra o Denver. Dois jogos segunda contra o Pelicans. E três jogos. O terceiro jogo contra o Lakers. Três vitórias. Ele precisa torcer que alguém aqui tenha três derrotas seguidas. Não vai acontecer isso. Desculpa, DPC. Mas seu time está fora dos playoffs. Não vai. Não tem como. É... Pode ter certeza. Não vai para os playoffs. É... Garantia. Minnesota e Denver que eu comentei. Aí o que aconteceu? Olha como esse jogo foi muito importante. Minnesota e Denver. Minnesota estava em sétimo. E o time do Toninho, Pelicans, estava em oitavo. Com essa derrota, trocou. Tudo bem que o time do Toninho tem um jogo a menos. Então ele ainda vai jogar. Mas olha como está tudo embolado. 46, 45, 45, 44, 44. São dois jogos. São duas vitórias de diferença. O Pelicans ainda tem um jogo a menos. Ele vai jogar contra o Phoenix Suns. Se o Pelicans perde, do sétimo ao nono está tudo empatado. Então esse jogo é muito importante. Assista esse jogo hoje do Pelicans. O Minnesota pega o Lakers. O jogo do Minnesota ainda é mais importante que o do Pelicans. Porque se o Minnesota perder, ele vai cair para nono. E aí ele vai depender de uma derrota de Denver. Denver vai pegar o Clippers. Clippers, como eu disse, está praticamente fora. É lógico, vai ser jogão. Esse aqui vocês podem garantir que vai ser jogão. Denver e Clippers. Então assistam. Mas se Denver ganhar e o Minnesota perder, vamos ter a troca e o Minnesota vai ficar fora. Vai ser complicado isso aqui. Nós temos ainda Oklahoma e Houston, que vai ser jogão. Houston provavelmente não vai querer perder de Oklahoma. Pelicans e Golden State. Portland e Spurs. Ei, Spurs. Olha. Carol. E domingo tem o Tajess e Lakers. Segunda-feira é capaz de isso aqui ter dado uma reviravolta. Eu acho. Olha, sério. Assistam todos esses jogos. Se vocês tiverem a possibilidade. Ah, não tem o que fazer no sábado? Ó, tem quatro. Eu vou falar. Os principais. Os dois de hoje você tem que tentar assistir. Tanto o Pelicans quanto o Minnesota. O do Minnesota, mais do que o do Pelicans. Porque o Phoenix já é um time que está praticamente entregue. Então o Pelicans provavelmente vai ganhar tranquilo. Agora o Lakers não é um time que está querendo perder ultimamente. Tanto que ganhou do Spurs. Então o Minnesota precisa muito dessa vitória. E o Lakers vai querer causar. Porque eu joguei em casa e o Lakers vai dar uma zoada. Denver e Clippers vai ser jogão. Porque o Clippers ainda não vai querer se entregar. Por mais que eu ache que ele está fora. Portland e Spurs. O Lakers é o time que quer azedar a paçoca de todo mundo. Porque o Lakers ainda pega o Tajess no domingo. Inclusive eu queria falar. O time do Tajess está demais. Sério. Eu ando assistindo os jogos do Tajess. Parabéns do Tajess. Destruindo. Provavelmente vai ficar em quarto colocado. Mas eu acho, Carol. Vai ser tudo decidido na quarta-feira. Um time vai ficar fora nesse dia. Principalmente porque ninguém se atentou a esse detalhe. Quarta-feira é Denver e Minnesota. Se vocês olharem bem. Denver e Minnesota estão empatados em oitavo e nono. Com o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas. Só vamos supor que Denver e Minnesota ganhem todos os jogos daqui pra frente. E fique pra decidir aqui. Amigo. Aí você compra o League Pass. Aí não precisa falar mais nada. Beleza? Bom, eu falei tudo no início, né? Se eles não fizeram o que eu falei no início, eles estão vacilando. Estão vacilando. Beleza? Alguma coisa? Algum comentário, Carol? Um beijo, um abraço. É nóis. E até segunda. O pessoal gosta de você comentando no fundo. O pessoal gosta, é. Também gosto de vocês, pessoal. E sou eu que estou respondendo as perguntas. É a Carol que responde sempre as perguntas. Tudo que é pergunta é Carol ou Gabriela. No Twitter, geralmente Gabriela. No YouTube, atualmente, Carol. No Instagram, às vezes eu apareço. É isso aí. Um beijo.